No Ciência Tudo... Vem cá, você sabia que o Pantanal é considerado a maior planície alagada contínua do mundo? A região é também considerada pela Unesco Patrimônio Mundial e Reserva da Biosfera. E apesar de ser uma região alagada, o Pantanal sempre sofreu com incêndios, principalmente nas épocas da seca. E para ajudar a combater os desastres ambientais, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, desenvolveu o projeto Rede Pantanal. Sábado, 9h30 da manhã, uma parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações MCTI.